Olá gente, vamos de novo aí para mais um vídeo de receitas caseiras. Agora a gente vai mostrar para vocês aqui como fazer, que muita gente também não sabe, muitos sabem, mas muitos não sabem, como fazer um vídeo com um pudim de panela de pressão. Tá bom? E vamos lá. Dá o começo aí nesse vídeo aí. Vamos lá. Começa o vídeo. Primeiramente... Três ovos. Um. Você usa três ovos. E vamos lá. Depois quebra os três ovos. Vou colocar uma caixinha de leite, moça. Uma caixinha de leite. Que usa toda ela, todo o leite. Tá bom? Não esqueça, se inscreva no canal aí, tá bom? Dão aquele like aí, se inscreve. E senta o dedo aí no sininho. Vamos lá. Vamos que vamos. Pronto. A caixinha de leite, gente, ela serve de medida. Uma medida dessa caixinha de leite aqui é o leite líquido, que vai bater aqui junto com os ovos e o leite moço. Aqui, ó. É o leite de pacotinho, você pode usar o leite de pacote, dissolver na vasilhinha, né? Leite de pacote, aquele pacotinho de leite. E aí, bota dentro da caixa do leite moço, depois que você usar ele, aí, bota junto, no liquidificador. Tá bom? Pode ser o leite de pacote. Eu coloco a maisena, gente. Coloco a maisena pra ela ficar bem durinha. Mas, de preferência, só se você quiser colocar. Se você não quiser colocar, não tem problema. Vai ficar durinho do mesmo jeito. O pudim. Isso. Isso aí. Vamos botar pra bater agora. Tá. Logo, logo, a gente vai ter mais vídeos pra vocês aí, tá bom? A gente vai fazer um negócio de um assado de panela diferente. Muito bacana aí. Vamos passar pra vocês. Pronto. Já tá batido. Nosso pudim. Gente, eu vou pegar essa forminha aqui, ó. Eu cortei aqui, ó. É pra poder ela entrar aqui dentro da panela de pressão. Tá? Aí eu faço assim. Assim. Só que aí a água não vai estar quente. Eu vou colocar a água aqui pelo lado, pra poder colocar ali no fogo. Só que eu vou queimar. Vou colocar três colheres de açúcar aqui, ó. Três colheres de açúcar. E vou levar pro fogo. Vou levar pro fogo. Gente, agora eu vou botar pra derreter, tá? O açúcar. Bem derretidinho. Pronto, gente. Assim, ó. Você pega esse caramelo aqui, você joga todinha na forma. Depois, você vai pegar ali o pudim, onde eu bati. O pudim que eu bati, pra botar aqui dentro. Pronto, gente. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho mesmo. Tem um sujinho aqui, mas a gente tira aqui. Só uma folhinha. Eu dou açúcar. Assim, ó, gente. É assim, gente, ó. Eu não coloquei com água quente, porque é muito apertadinho e a gente pode se queimar. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou colocar na boca da forma, pra água não entrar pra dentro. Pronto, gente. Eu tô fazendo assim, ó. Porque a panela é muito pequena a boca. Aí eu dou um jeitinho aqui, ó. Um jeitinho, ó. Que quando ferver a água, não... Não entrar pra dentro da forma. Tá? Aí a gente vai colocar ali, ó. No fogo. Porque... Na panela de pressão, gente, que... É rapidinho, é 20 minutos. 20 minutos mesmo. É, no forno você vai levar aproximadamente uns 40 minutos. 30, 40 minutos. Vai gastar mais. Tá? Gente, eu vou acender o fogo agora. A água, gente, ela tá fria. Por quê? Porque se eu colocar água quente aqui dentro, eu posso me queimar. Tá? Então eu coloquei água fria aqui, ó. Pra poder ajeitar a forma aqui dentro. Colocar esse... Esse papel alumínio aqui, ó. Pra poder ferver. Gente, aqui, ó. Vai passar 20 minutos aqui. Você vai contar 20 minutos. No seu relógio. Aí você vai pegar. E você vai tampar a panela. Você vai tampar a panela. Quando passar os 20 minutos. Aí eu venho com vocês e eu mostro como foi que ficou o pudim. Pronto, gente. Vou cortar aqui, ó. Dá pra comer tranquila. É, leva a geladeira, né? Pra gelar. Fica geladinho. Fica bem gostoso. Muito bom. Ele vem geladinho e dá um sabor bem, né? Até melhor. Tá uma delícia. Ele tá bem durinho, ele. Não fica um pudim aguado. Fica uma bela sobremesa, gente. Uma bela sobremesa mesmo. Fica muito gostoso. Não fica aguado, né? Fica um pudim bem durinho. A calda. Fica uma calda boa. Muito bom. Olha aí, ó. A consistência dele. Bem durinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Muito bom. É, por dentro ele fica bem perfeito, né? Fica um pudim feito na panela de pressão, ó. Muito legal mesmo. Ele geladinho também fica muito gostoso, velho. Menos tempo, economiza gás. Menos tempo, economiza o gás. Isso. Aí ele vai pra geladeira agora. Mais tarde a gente vai, ó, se deliciar. Esse pudim maravilhoso. Se a sua forma não der, dentro da panela, não passar na sua panela, você tira, assim, essa coisa dele todinha, assim, de cima, essa velhinha dele de cima, dela. Aí dá pra ela caber na panela, assim, de lado, assim, ó. Você mete-la de lado. Já com a água, assim, com os três dedos de água no fundo da panela. Aí depois você arruma lá. Aí é que vai, tá entendendo? Os preparos do pudim dentro dela. Aí depois, sim, aí que lá dentro você dá um jeito de meter o papel alumínio. Tem um espacelo aqui, alumínio, que eu comprei, ó. Você vai colocar. Dá um jeitinho. Aí arruma bem dentro da panela de pressão ele. Tudinho pra água não entrar. Com o jeitinho, arrumando, metendo devagarzinho na lateral dele. Dentro da panela mesmo. Aí depois você é tampar, né? Ajeitar, tampar a panela, ligar o fogo e aguardar os 20 minutos que ele vai tá no jeito ele. Tá bom? Você vai fazer assim. Não tem errada. Toda... Pois é, gente. Aí dá uma força aí no canal do meu marido, que ele tá começando. Ele quer que esse canal suba mesmo. As pessoas dão o like aí direitinho, bacana. Aí pra ajudar ele. É porque a gente vai fazer mais canal. Esse aqui são os primeiros... Mais vídeos, tá entendendo? Esses são os primeiros vídeos que a gente fez no canal. Mas a gente tá procurando cada vez melhorar. Cada dia botar vídeo melhor aí pra todo mundo, tá? Aí a gente vai trabalhar pra fazer coisas boas. Vou botar vídeo bacana. A gente vai procurar coisas boas pra botar pra vocês. A gente vai fazer mais vídeos de culinária diferente. A gente vai fazer muitas coisas boas, tá bom? Se inscreva aí, ó. Dá o like. Tá bom? Convide seu amigo aí, ó. E vamos junto, tá legal? Que vai dar tudo certo. Muito obrigado, povo. Obrigadão. Muito obrigado. Tá? Todo mundo assiste esse vídeo. Isso. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Tá bom? Obrigadão. Tchau pra todos. Tchau. Fica com Deus. Olha como sai o meu pudim. Na panela de pressão. É assim que sai, ó. 20 minutos. Você economiza gás. Tá? Se você colocar no forno, vai custar muito. Então, em cima da... Dentro da panela de pressão ali, é muito melhor. Aí, ficou bonitinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A situação do pudim. Nós vamos já degostar ele aqui pra ver como é que tá. Mas ele tá uma delícia. Olha aqui, ó. Só de olhar pra ele, já dá pra perceber que ele tá muito gostoso. Hum! Tá muito bom. Muito bom. Também queria. Muito bom mesmo. É assim que a gente faz, ó. O pudim na panela de pressão, que economiza bastante gás. Economiza o tempo de fervura. Pra não ficar muito tempo fervendo dentro do forno. Aí, na panela de pressão, é rapidinho. 20 minutos e pronto. Isso. Aí, vai lá no canal lá. Se inscreve. Tá tudo de uma descrição no canal lá, tá? Vai tá toda a receita lá, né? Tudo direitinho. Tá bom? Pra você fazer o seu pudim na panela de pressão. É daquele jeito. Vamos que vamos lá. Dá uma ajuda do meu esposo. Se inscreve no canal dele. A família. Todo mundo. Porque a gente tá começando nesse canal. Ele tá começando. Ele tá pedindo a ajuda de todos vocês. Tá? Né? Tchau. 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 E aí